E o Tribunal de Justiça do Amazonas autorizou nessa segunda o reajuste da tarifa de ônibus. Os detalhes com a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, Marcela. E na manhã de hoje, por dois votos a um, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas aceitaram o pedido de reajuste da tarifa de ônibus em ação apresentada pelo Sinetran. Com isso, o valor da passagem pode passar de R$ 3,00 para R$ 3,55. E esta não é a primeira vez que o Tejan dá o parecer favorável para o reajuste da tarifa. No mês de abril, o Tribunal havia autorizado reajuste de 12,37%, mas na época a Prefeitura recorreu da decisão. Em nota, o prefeito Arthur Neto informou que vai recorrer novamente ao Superior Tribunal de Justiça para impedir que haja o aumento. Eu volto com você ao estúdio. O governador José Melo anunciou hoje o pagamento de 30% do 13º salário dos servidores em julho. Outras informações com a repórter Priscila Melo. Pois é, Marcela, o anúncio foi feito hoje durante uma reunião em Brasília com todos os governadores do país e com o presidente interino, Michel Temer. A primeira metade do 13º dos servidores públicos será paga em duas parcelas, 30% em julho e 20% em setembro. Já os outros 50% restantes devem sair em dezembro. Com o pagamento do décimo, será injetado cerca de 165 milhões de reais no Estado no primeiro momento e no total 300 milhões. O governador está em Brasília para discutir as dívidas do Estado com a União e ainda conseguir recursos para obras no Amazonas. Priscila Melo para o Jornal em Tempo. E a chama olímpica desembarcou ontem na capital e foi recebida por centenas de pessoas. O domingo foi de festa para quem acompanhou a passagem da tocha em vários pontos de Manaus e da região metropolitana. A comissão que veio de Boa Vista desembarcou às 8h30 da manhã em Manaus. Junto ao comitê organizador do evento na cidade, o prefeito Arto Neto falou desse acontecimento histórico. Nós lutamos muito para que os jogos acontecessem aqui. A prefeitura cumpriu integralmente com seus encargos, aqueles que foram estabelecidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Às 10h da manhã, o momento mais esperado. A tocha olímpica foi acesa nas mãos do ciclista Laércio Estumano, que deu início ao revezamento. A tocha seguiu pela avenida Torquato Tapajós, passou pela Constantinonere e parou na Arena da Amazônia. Na chegada, foi recebida por um grupo de 150 escoteiros e milhares de amazonenses que fizeram bonito no quesito animação. E nos gramados, foi a vez do empreendedor Glauber de receber a tocha e dar continuidade ao revezamento. Bela surpresa, fiquei muito feliz. A ficha ainda não caiu. Foi realmente surreal participar desse momento tão importante. Em seguida, o percurso foi feito pelo Centro Histórico da cidade e a comitiva fez outra pausa. Desta vez, em frente a um dos mais famosos cartões postais, o Teatro Amazonas. E quem recebeu a tocha foi o atleta indígena de arco e flecha, Gustavo Santos, que falou dessa emoção. Estou aqui representando os povos indígenas e isso é uma honra para mim, estar podendo representar os povos da Amazônia como indígena. É uma grande honra. Antes das duas da tarde, moradores da Zona Leste já aguardavam a passagem da tocha. A maioria motivada pela curiosidade. Não sei se é verdadeiro ou... Você quer saber se o fogo é de verdade ou não? Eu quero ver de perto. Curiosidade muito grande, né? Pela primeira vez estar aqui no Amazonas, né? A largada foi na rotatória do São José, um dos maiores bairros dessa área da cidade. Um estudante foi quem recebeu o símbolo olímpico. É muita emoção, eu estou me tremendo, estou muito emocionado. Daqui, ela seguiu pela Altais Mirinha, Avenida Grande Circular, nas paradas de ônibus, nas calçadas, uma multidão aguardava. Aqui, a tocha passou pelas mãos do piloto amazonense Antônio Pisonia. E era aguardada com ansiedade na Avenida Itaúba pelo cantor amazonense Nunes Filho, que parou para tirar foto com os fãs e prometeu. Eu sou um dos caras mais felizes, um dos cantores mais felizes de Manaus. Dá para subir pelas paredes com ela? Daqui a pouquinho, quando chegar outro que tiver com a zona tocha, eu vou fazer o passinho. Prometeu e cumpriu. Nunes Filho era o condutor mais aguardado nessa área da cidade. Era a noite quando a tocha olímpica passou por Iranduba. Foi um ciclista, o primeiro condutor, a cruzar a ponte Rio Negro. E a última parada do domingo foi aqui na Ponta Negra, cartão postal da cidade, onde uma multidão aguardava pela chama olímpica. A chama olímpica chegou à Ponta Negra depois das oito da noite. Ronaldo Jacaré, lutador de MMA, veio participar. Mas foi uma mulher quem pegou a tocha por último em Manaus. Lígia Silva, amazonense, mesa tenista da seleção brasileira e que já disputou três jogos olímpicos. Assim que a pira olímpica foi acesa, a festa começou na Ponta Negra. E hoje a passagem da tocha olímpica pelo Amazonas continuou. O símbolo dos jogos passeou por locais típicos do estado e ainda interagiu com a fauna da região. Logo cedo, o fogo olímpico interagiu com os elementos da natureza. O Centro de Instrução de Guerra na Selva foi o único roteiro do Brasil que representou o Exército Brasileiro. Aqui, os condutores foram recepcionados pelos soldados, acompanhados de um grupo de doze militares mulheres. A cerimônia começou com 25 minutos de atraso, porque o lutador olímpico Valdecir Silva foi chamado de última hora. Muita sorte, segundo ele. Depois disso, a chama foi recebida pelo atleta militar Peter Kaiden. Aqui, a onça Simba, um dos mascotes do SIGS, interagiu com o símbolo olímpico. Parada para as fotos e a tocha seguiu para a parte do zoológico, pelas mãos do sargento Tomazini. Para mim foi uma grande honra ver coroar 21 anos de exército, 16 anos no esporte, praticante de jiu-jitsu. E logo no dia do meu aniversário, correr carregando a minha vela. Então, não tem uma vela melhor de um bolo de aniversário do que a tocha olímpica. A tocha foi recepcionada pela onça Juma, do 1º Batalhão de Infantaria. Ela entrega agora para Igor Simões, o cuidador de botos do IMPA. Em seguida, ela segue daqui para outros pontos da cidade. O principal objetivo da onça aqui no SIGS é justamente mostrar a interação da tocha com os animais símbolos da Amazônia. SIGS é muito visitado, é referência mundial. E ele forma os melhores guerreiros de selva do mundo. Então, para a gente, é um prazer muito grande poder ter essa tocha olímpica chegando aqui no Centro de Sução de Guerra na Selva. O Igor conduziu a tocha pela área da floresta, onde são feitas simulações de sobrevivência. Os militares chegaram até pousar com armas para simular uma operação de selva. Vim aqui dentro representando a bototerapia, representando essa não a matança dos botos. Então, para mim, representa uma série de coisas. E foi na bandeira do Brasil que o percurso encerrou por aqui. Mas havia ainda muita água para percorrer. Comunidade São João do Tupé. Ela fica dentro de uma reserva de desenvolvimento sustentável, onde moram indígenas da etnia dessana. E foi por aqui que o revezamento da tocha no Rio Negro começou. Primeiro, a chama olímpica entrou na floresta. Mais tarde, a tocha, já acesa, seguiu a trilha. Ela foi conduzida até uma cerimônia, organizada pelos índios. Teve ritual na aldeia. O pajé Kisibikumu foi quem a recebeu. Os índios dessana estão entre as 250 tribos massacradas por portugueses no Rio Negro no século XVIII. E hoje são referência em ações sustentáveis que ajudam a manter a floresta em pé. A aldeia tem o sol como símbolo de poder. E o fogo olímpico, para eles, também representa isso. Da aldeia, a tocha seguiu para a área de turismo ecológico, onde um morador da região a conduziu e, ao mesmo tempo, deu comida para o boto. O boto vermelho, que é ameaçado e explorado na região amazônica. Em seguida, o revezamento continuou na região. Um dos locais escolhidos para o revezamento da tocha foi o Encontro das Águas, onde os rios Negros e Solimões se encontram, mas não se misturam, por cerca de seis quilômetros. O passeio foi longo, pelo Encontro das Águas e também na comunidade do Catalão, em Iranduba. Em uma embarcação, convidados aguardavam. Tinha música e muita expectativa. Pai e filho esperavam pelo revezamento. Eles navegam pelos rios da Amazônia desde pequenos. Nós aqui representamos todos os armadores de barcos que fazem aquele trajeto até a fronteira de Brasil, Colômbia e Peru. O prestígio que deram para a gente é importante para a gente representar a navegação. A tocha olímpica chegou aqui com atraso. André e seu Luiz participaram. A última fase do revezamento em Manaus teve passeio pelo Encontro das Águas. O Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Uma ótima noite para você.